Música Xenofobia, aversão a pessoas e coisas estrangeiras que vem de fora. A xenofobia é normalmente associada a repugnância, etnias e culturas. Quando tal repugnância é individual, trata-se de um desvio psicossocial. O xenofóbico, habitualmente, evita entrar em contato com essas diferenças. Em alguns casos, parte para o ataque, seja ele psicológico ou físico ou até ambos. Em situações extremas, tenta exterminar o que tanto incomoda. Esse tipo de ataque terrorista, infelizmente, se propaga pelo mundo sem distinção de continente e país. O Brasil é exemplo mundial no acolhimento de refugiados. Um país formado pela miscigenação. Somos uma mistura de raças, credos, culturas. Mas, mesmo assim, regionalmente, é possível detectar níveis de xenofobia por aqui. Discutir as causas e as consequências desse discurso e desse comportamento nacionalista extremado, repleto de ódio, medos e preconceitos, assim como buscar formas de combatê-lo e de erradicá-lo, é promover uma sociedade mundialmente mais tolerante, mais igualitária e, por isso, melhor e mais justa. Olá! Está no ar Melhor e Mais Justo. Hoje, vamos debater questões que envolvem a xenofobia. Para essa conversa, a gente tem o prazer de convidar Francis Bezerra, que é presidente da ANESP, Associação dos Nordestinos do Estado de São Paulo. Silvia Dantas, psicóloga e coordenadora do Grupo de Pesquisa Diálogos Interculturais do Instituto de Estudos Avançados da USP e Fard Stefanovic, presidente da APRESI, Associação da Preservação da Cultura Cigana do Estado de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vivemos em uma sociedade na qual, historicamente, o diferente vem sendo delineado com inferioridade, em relação, sobretudo, a uma universalidade cultural branca e ocidental. Na verdade, as diferenças físicas, étnicas, culturais, são apenas fatos. O ponto crucial do debate sobre a aceitação da diversidade seria a percepção e a atuação sobre os mecanismos sociais que transformam as diferenças em desigualdades e estigmas. Bem-vindos! Vou começar com as damas. Vou começar com a Silvia, nossa convidada pesquisadora aqui. Silvia, a questão central, uma das questões centrais, a gente poderia começar por aí? O que transforma a diferença em estigma, a diferença em desigualdade, historicamente até? Então, a gente está falando aí de culturas. E o que são culturas? São culturas, quando falamos em culturas, estamos falando em formas de serem, em visões de mundo, em visões de como as pessoas se entendem, como as pessoas se entendem enquanto homens, enquanto mulheres, como as pessoas se relacionam, como elas entendem família, como elas entendem amizade, enfim, padrões aí que são compartilhados. Então, as pessoas que pertencem a uma mesma cultura, elas compartilham de valores, valores, então, relativos às várias instituições E por isso se identificam uns com os outros. Se identificam uns com os outros. Quer dizer, é isso, você tocou num ponto importante. Quer dizer, a identificação significa que, então, justamente partilhamos de mesmas crenças, mesmas visões. Então, quando falamos aí de diferenças, diferenças culturais, nós estamos falando de diferenças nesses valores. diferenças na forma como nos entendemos, diferenças na forma como nos relacionamos. Por exemplo, o brasileiro, a cultura brasileira, é uma cultura tida como muito afetiva. Temos o costume de nos abraçar, de beijar. Em outras culturas, isto é visto com estranhamento. A diferença, eu falei estranhamento, ou seja, o estranhamento, ele carrega aí já um certo julgamento de valor. Quer dizer, então, a diferença, ela vai ser vista como algo que é desviante. Como algo que não... E por isso é ameaçador. Por isso é ameaçador. Quer dizer, quando você fala... E aí, se a gente bota outros componentes econômicos, etc., nessa ameaça imaginária, acendemos a faísca que vai botar o fogo nessa situação. Eu gostaria de botar agora a nossa outra convidada mulher, deixar o farde por último aqui, sendo o cavaleiro, a Frances Bezerra, que a escritora nos presenteou aqui a TVT, inclusive com o primeiro volume do texto A Força do Nordestino, Frances Bezerra. Então, a Frances, que trabalha, preside a ANESP, a Associação dos Nordestinos, embora que o estrangeiro não seja estrangeiro de outra nacionalidade, mas no Brasil, país continental, essa questão regional e étnica tem também uma história de xenofobia, sobretudo no Sul e Sudeste, em relação a uma discriminação xenofóbica contra o nordestino. Frances, você que está na batalha, na militância, na luta por superar esse preconceito já há muitos anos, como é que você vê a questão da xenofobia, não só em relação ao nordestino, em geral? Vamos começar pelo nordestino. Eu sempre debati isso desde 1980. Eu cheguei em São Paulo em 1970 e em 1980 eu já começava a militar, militava política, fui militante política e militava já vendo essa diferença do bullying, que depois é que veio o bullying, mas até então era, como nós falamos no Nordeste, xingando, xingando é você estar mexendo com alguém que depois deram o nome de bullying. Então, o Sivirininho, meu bichinho, o Cabeção, então nós fomos observando que muitas pessoas trancavam matrículas nas escolas ou nas universidades porque não suportavam as gozações dirigidas a cada um. A desqualificação. A desqualificação, no próprio diminutivo, porque eles não diziam meu bichinho, era como se fosse uma coisa qualquer. Pejorativo. Pejorativo. E isso foi aumentando e nós fomos trabalhando, fundamos a Associação dos Nordestinos, fundamos o Conselho do Nordestino, que hoje é uma lei, já está, eu fui a primeira presidente, já está no seu terceiro presidente. No Estado? No Estado de São Paulo. No Estado de São Paulo. Criamos o Conselho. Uma lei estadual. Uma lei estadual. E agora o Cacabe até assinou o Conselho Municipal que nós estamos montando, que é justamente para fazermos esse trabalho. Cacabe, prefeito da cidade de São Paulo. Cacabe, prefeito da cidade de São Paulo. Para que a gente tenha um trabalho tanto no município quanto no Estado, para a gente desmobilizar essa discriminação por origem. Porque tudo o que acontece hoje, se o Ceará vem jogar no Rio de Janeiro e ganha, é porque os nordestinos... O time do Ceará, né? O time do Ceará. Então, é porque o nordestino é isso, é aquilo. Aí começa a pôr na internet termos, assim, absurdo. Termos, inclusive, nos perseguindo, não só a comunidade, mas a mim, por ter fundado o Conselho, por ter fundado a Associação dos Nordestinos, o Clube da Comunidade Nordestina, por ter esse trabalho dedicado à comunidade. E, por incrível que pareça, tem nordestino que ele se tranca e fica com medo, ou com vergonha, não é bem vergonha, ele tem medo de dizer que é nordestino para não sofrer o preconceito, o abuso com as pessoas que cercam. Eu queria botar o Fard nessa conversa, Fard, te apresentando de novo, mas na condição de um representante aqui da cultura cigana, a cultura cigana sofre, historicamente, e de maneira, inclusive, transnacional, as questões relacionadas à xenofobia, em função, talvez, até da singularidade dos seus modos de vida e do modo como ela está presente em vários países. Isso faz sentido? Faz sentido. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, porque eu fico muito desongeado. Realmente, na verdade, eu faço as palavras da minha colega Francis, comentário que, de fato, eu não tinha ciência que o próprio povo nordestino sofria dessa mesma forma como nós ciganos sofremos também. E é complicado, porque quando a gente sente isso na pele, é difícil. Por exemplo, eu, como estou aqui, eu estou hoje de uma forma normal, mas, geralmente, os ciganos de origem, porque ele tem duas origens, tem a origem de ciganos calons e ciganos rons. Os calons são aqueles que têm aqueles vestimentos mais paleofatórios calons. O historiópico deles é diferente, são saias longas, enfim. Eles sofrem um preconceito na pele. O historiópico deles, você já enxerga, você já define quem é ou quem não, ou seja, ciganos rons ou ciganos calons. E é um preconceito que é visível, justamente. E sofremos o mesmo problema, como ela falou, ela foi muito feliz nesse comentário. Por exemplo, uma cigana calia, ela vai, por exemplo, com sete anos de idade, tem a possibilidade de poder ir em uma escola municipal. Perdão, calia, você chama? Não, calom, né? Calom, calia ou feminino? Calia ou feminino, justamente. Perdão, desculpe a minha ignorância, mas eu vou perguntar. Não, fica à vontade. Dentro do que eu tiver a possibilidade de poder responder, para mim, será um prazer. Então, ela vai ao colégio e tenta fazer a matrícula. Enfim, não tem vaga. Quer dizer, como não tem vaga, tudo bem. Mas não é que não tem vaga. Não tem vaga para ela. Por quê? Porque ela é cigana. Então, quer dizer, infelizmente, numa literatura aí maravilhosa, com detalhe um pouco singular, Sargento Milícias, fala que... Memória de um sargento. Memória de um sargento. Memória de um sargento, fala que ciganos são trapaceiros, enfim, uma conotação pejorativa, negativa, né? Então, ela sente isso na pele. Eles vão à escola, lá não tem vaga, enfim. Então, quer dizer, acaba não tendo a possibilidade de poder estudar. Não que não queiram, é que não dão oportunidade, é diferente. Então, tem o projeto da própria socialização em criar um trabalho de geração de conhecimento, em fazer, na verdade, com que o colégio vá aos acampamentos ciganos, como orientadora, como professora, enfim, para que as pessoas possam, para que essas ciganas que vivem em barracas, em acampamento, tenham a possibilidade do aprendizado. Porque, caso contrário, não vão ter condições. E sofrem esse preconceito na pele, tanto as ciganas ou os ciganos, enfim, que tem esse estereótipo. Então, eu queria perguntar uma coisa, em sentido geral. O que vocês atribuem? Silvia apontou algumas coisas, mas eu estava me perguntando do ponto de vista mais objetivo. Se a gente entender a xenofobia, que a xenofobia tem causas, claro, as causas podem variar de povo para povo e tal, mas deve ter um extrato comum aqui. Qual é a causa do pânico xenofóbico? Porque tem um pânico em relação ao diferente de mim, ao estrangeiro. Qual é a causa do ódio? Porque o estranhamento nem sempre é ódio. Às vezes, estranhamento, pé atrás e tal. Mas, muitas reações... A gente assistiu recentemente, enfim, um doente mental na Noruega, matando um monte de gente, quer dizer, levando as vias de fato, em nome de um nacionalismo extremado e um absoluto combate xenofóbico, está certo? A crenças religiosas diferentes da dele e a nacionalidades diferentes da dele. Isso gerou uma comoção mundial, porque esses fatos, quando ganham tamanho, porque eles são muito concentrados, concentram ali uma situação num lugar onde se espera menos. A Noruega não tem esse tipo de evento dessas proporções. É mais comum em países, inclusive no Brasil, nos Estados Unidos, etc. A gente vê com frequências arrobos dessa natureza, de loucura, de uma psicopatia social importante. Agora, por que muitas vezes estranhamento, diferença, uma certa precaução se torna um ódio? Há causas reais? É comum a gente ouvir muitas vezes dizer o seguinte, Há muitos refugiados ou imigrantes na Europa recebem hoje uma reação xenofóbica e tal, porque eles estão disputando o mercado de trabalho, estão roubando os empregos dos europeus. Se fala isso em muitos países. Isso seria uma razão de ódio, etc. Se falou em nome de justificar o injustificável, por exemplo, na época do desenvolvimento do nazismo na Alemanha, de que parte do ódio contra os judeus vinha do fato de que os judeus eram grandes empresários, banqueiros, etc., na Alemanha, na chamada República de Weimar, na Alemanha do pós, do entreguerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e que, portanto, os judeus, como tinham uma figura de destaque, empresários, etc., o povo, de algum modo, era fácil instilar esse preconceito já existente contra o povo judeu em função de uma situação de pobreza de uma parte da população alemã. Há algumas razões que ajudam a fomentar a xenofobia? Vocês veem isso? Fala isso do nordestino também, né? Muitas vezes o nordestino aqui, ele vem, e o nordestino que vem em grande... Hoje não mais, mas... Hoje ele está voltando. Não, e vem em grande medida em busca de trabalho, fugindo da seca, fugindo de situações, então ele vinha como pobre, e não só nordestinos, muitos imigrantes europeus vinha como pobre, vinha como trabalho mão de obra barata, etc., portanto, menos protegida, mais vulnerável e mais sujeita a ser atacada, tá certo? Faz sentido? Eu queria que vocês analisassem um pouco as causas aqui, eu me alonguei um pouco, me pergunto. Eu acho que a família é a mola mestre do mundo, de tudo, nós principalmente as mulheres. Com a evolução dos tempos, a mulher foi perdendo o tempo da família, aquele tempo de criar o filho, de botar o peito pra fora, de alimentar, enfim. E aquela coisa da correria, e ela separa, ela tem que manter a família, ela tem que trazer o sustento pra casa, e às vezes ela não tem tempo de conversar com o filho. Ou seja, uma formação mais generosa, inclusiva, tá faltando. Tá faltando o amor, o carinho, a dedicação. Fard, me avisando que a gente tem dois minutos pra esse bloco aqui, eu queria ouvir os três aí, então, rapidamente. Eu concordo com ela, acho que essa ideia, hoje a situação é um pouco diferenciada, você não tem mais tempo, é muita correria, né? Então, você não tem aquela oportunidade de sentar, abraçar, explicar. Hoje não, o tempo é muito rápido, então você passa no despercebido, aí é onde você pode criar essa própria situação. Ou seja, a gente tá descuidando, tinha que dar mais atenção. Mais atenção, mais amor, mais conversa, é conversa. Silvia? Acho que você tocou em, todo mundo tá tocando aí em aspectos importantes, né? Quer dizer, falou-se de preconceito, preconceito é uma atitude em que você tem uma ideia negativa em relação ao outro. E valoriza o outro antes mesmo de conhecê-lo, né? Quer dizer, antes mesmo de conhecê-lo, né? É, mas assim, tem uma ideia, tem uma crença e tem um sentimento, né? Que pode ser um sentimento de repulsa, né? Um sentimento de, enfim, inferiorização do outro, sem conhecê-lo, né? Mas essa ideia, ela vem de onde, né? Quer dizer, então a gente falou aí de estereótipo, né? Estereótipo seria essa crença aí generalizante em relação ao outro, né? Que generaliza o outro. É uma ideia que vem de algum lugar, é uma crença que vem de algum lugar. Então, quando você menciona a família, né? Quer dizer, a família, ela faz a mediação entre o que vem da cultura, o que vem, as ideias que circulam na cultura, né? E a criação, aí a formação dos novos cidadãos. Quer dizer, então isso é muito importante a gente ter em mente. Quer dizer, essas ideias, quer dizer, esta família, ela não está, ela não é um abstrato, ela não está isolada. Ela faz parte de uma sociedade. Isso, que tem uma história, os estereótipos, as ideias negativas, elas vêm de algum lugar, né? Quer dizer, elas têm uma história. Elas vêm de uma família, elas vêm de um ambiente. Você tem a história da família, né? As ideias, as crenças que são vinculadas na mídia, que são nos livros, né? Então, estamos falando de preconceito, por exemplo. Preconceito, né? Em relação ao indígena, né? Quer dizer, estamos falando de xenofobia aqui. O indígena, que é o nativo do Brasil, é tratado como um estrangeiro, né? Na própria terra, tá certo? Que é dele, é a terra. Que é dele. É o originário daqui, né? Quer dizer, o que é isso? Como é que ele é estrangeiro na própria terra, né? Quer dizer, então, mas isso tem um uso. Quando a gente fala, né, então, de história, temos que localizar, né? Como é que são essas relações. Estamos falando de desigualdade. A gente está falando de relações de poder, né? Quando falamos de desigualdade, então, alguém está numa relação aí, né? Numa posição de poder em relação a um outro. Este que está em relação de poder, em geral, constrói esses estereótipos. constrói e fomenta o preconceito, o xenofobismo. Eu ainda ajo com o amor. Eu ainda ajo com o amor. Claro, há um interesse. Há um interesse. Então, mas nós vamos ter que discutir isso no próximo bloco. Eu vou fazer um rápido intervalo e a gente volta já já no Sai Daí.